Umas velhas Umas velhas E confusão Vou defender só Miguel Aqui a minha maneira E o António, homem fiel Vai defender a terceira Oh Ferreira da Bretanha Vejo que ninguém te apanha A coerir dessa maneira Eu não te aponto o dedo Mas vejo que estás com medo Das velhinhas da terceira São velhinhas do diabo Fazem bem o seu papel Estão prontas para dar cabo Dos velhos de São Miguel O travão vou apertar Para ir mais devagar E fazer-te companhia Já que o teu carro não anda Coitado, já vai de banda E não pode como podia Se essas velhas querem guerra Já cá ficas informado Que os velhos da minha terra Dão conta desse recado O meu carro anda de lado O Miguel, quer António ou quer Manel Tem em suas exigências Até tem em certo dom De escolher só do que é bom E velhas de preferências Fazem escolha de primeira Mas as rabugentas não Essas ficam na terceira Para os velhos que lá estão O Jorge no estrangeiro Trabalhava de bombeiro Era um serviço importante Desde que treinava a noitinha Em casa de uma velhinha Que era seu comandante Ela dizia Oh ferreira Se queres entrar no jogo Desenrola mais mangueira Ainda estás longe do fogo O António azevedo Chupava muito no dedo Quando era pequenino E quanto mais a avó Ralhava Muito mais ele chupava Mas não era mau menino Assim os tempos passaram E a infância foi embora Como os tempos já mudaram Não sei o que chupa agora Uma velha da terceira Ofereceu ao Jorge Ferreira Uma cabra que ela tinha Lá na sua freguesia O Jorge duas vezes ao dia Mamava na cabritinha A velhinha sem maldade A vista ao Jorge na rua Disse-lhe mamar à vontade Porque a cabritinha é tua O António na Califórnia Juntou-se com a tia Antónia A ordenhar na leitaria A velha não via bem Mas o António este tem Boa visão e sabia Um dia ela se enganou Puxa a mão na tenta errada Parece que ele gostou Porque até nem disse nada O Jorge muito promete Através da internet Conheceu uma velhinha Marcou encontro com ela Quis dar-lhe uma palpa dela Já era bem à noitinha Numa hora de incertezas Quando apalpo a velhinha Controu umas miudezas Iguais às que o Jorge tinha Uma velha surda lia O que o António escrevia Para se entenderem bem A velha também teclava E o António até gostava Da rapidez que esta tem Já bem tarde a certa hora Num momento de aflição A velha lá foi embora Ficou ela a escrever à mão A velha que faz bolão Porque treme com a mão Quando escreve no papel Não vai direita nas linhas Desculpai estas velhinhas Da terceira e São Miguel A de gente hospitaleira Vou terminar sem segredo Ficar as velhas para o Ferreira E as novas para o Azevedo Chega a hora da partida E cá fica a despedida Cá desta reta final Um abraço para as velhinhas Velhos, novos e novinhas E para todos em geral Tudo grito e por fim Digo agora isto sem medo Ficam as velhas para mim E os velhos para o Azevedo Ficam as velhas para o Azevedo